O Ministro Pires Lima anunciou há dias investimentos para os próximos 4 anos de 14 milhões de euros nos portos de mão de Fábio. Acha a questão que o Governo está a presenciar alguma região em frente a outra? Bom, eu não gostaria de colocar resposta nesses temas. Confesso que descobriu-se os parâmetros em que esse investimento é anunciado. Mas eu gostaria de colocar a desembreia para uma outra ordem que está e termina ali e depois lhe valeria no investimento. A Península Ibérica, até há alguns anos a esta parte, tinha como portos abastecedores os portos do Mediterrâneo. Com o trânsito local dos portos e a fachada atlântica, enfim, as cargas da zona. Este modelo trouxe desenvolvimentos significativos para as regiões que servem e devo aqui dizer que por cada tonelada, isto são dados da OCDE, por cada tonelada de carga movimentada no porto, acrescenta valor à região em 100 dólares. E, de facto, essas regiões desenvolveram-se. E se traçarmos uma diagonal cruzando a Península Ibérica, desde lá de cima de Iroma até Gibraltar, por a Dendai até Gibraltar, nós temos, de facto, uma Península Ibérica Mediterrânea que tem dentro de efeito logística, abastecida pela faixa Barcelona-Valência Alcidas, e temos uma Península Ibérica Atlântica, servida fundamentalmente pelos portos portugueses. É com a particularidade global lá em cima na Biscã. Ora bom, o Porto de Leixões, e não se espera, não está sozinho, tem como estratégia interferir claramente e nativicamente nesta lógica de abastecimento da Península Ibérica pela Península, pelo Mediterrânea. Interferir particularmente através do crescimento dos tráficos do Atlântico Sul, onde as economias imersentes falam dos mulheres, e onde teremos seguramente a oportunidade de trazer valor acrescentado aos nossos portos. E por isso, para nós, é muito grato criar carga no Porto de Leixões, todos em conjunto, e todos em conjunto no Porto de Leixões, diretos e indiretos, representam 15 mil pessoas, onde há 159 trabalhadores portuários. É muito importante para nós, de facto, colocarmos o Porto de Leixões na lógica do abastecimento da Península Ibérica. E isto, pode ir, vai até, pelo menos, meio a Madrid, que é a Madrid que está virada para aqui. E, obviamente, temos todo o gosto que todos os portos portugueses caminham em pontos. Todos, sem exceção. E façamos aqui uma grande frente de alternativa única. Agora, obviamente, não vamos fazer parceria com portos que discutem o árbitro, em vez de discutir sobre o que eu desculpe. Não vamos. Não vamos, porque isso seria absolutamente perder tempo. Seria, de certeza, perder energias para fazer, de facto, esta frente. E, por isso, preferimos, de facto, o diálogo com aqueles portos que estão, de facto, em condições de acompanhar esta estratégia. Isto é muito mais do que um problema de lucros ou prejuízos deste ou daquele operador. É muito mais do que isto. É um problema de posicionamento do país na lógica do abastecimento de um espaço estratégico de 55 milhões de usados. E, por isso, para o Porto de Leixões, um terminal a 14 metros de profundidade é crucial. O desenvolvimento da plataforma informacional Miel é crucial. O desenvolvimento da barra que é em Aveiro é crucial. Há cargas em que a Aveiro tem uma particular capacidade de resolver é crucial. O desenvolvimento do projeto de Alcântara é crucial. O desenvolvimento do sumo terminal em Sines é, igualmente, sumo terminal para contenidos. Agora, obviamente, isto voltamos à infraestrutura em que nós temos altíssima qualidade. E são os de fora que o vêm dizer. Mas, se nós não queremos jogar o jogo e esta infraestrutura nos propiciar, bom, o problema é de cada um particular. Em Leixões, nós vamos continuar a jogar o jogo.